E começa aqui no canal mais um giro de ofertas, suas principais promoções no mercado de hardware e PC gamer de lojas do Brasil como Terabyte, Amazon, Pichal, Kabum, Mercado Livre, lá fora AliExpress com grande variedade de produtos na descrição, todos os links para que vocês possam ir encontrando Deixo aqui também o convite para que vocês façam parte dos nossos grupos de promoções É muito importante fazer parte, por quê? Cara, tem promoção que dura horas, às vezes menos do que isso e não dá tempo de aparecer no próximo giro de ofertas Então nós temos pessoas que trabalham ali diariamente postando as principais promoções tanto no Telegram quanto no WhatsApp, temos também o nosso grupo secundário de smartphones eletrônicos Mega planilha de hardware no AliExpress te ajuda a encontrar o melhor produto com diversas categorias Placa de vidro, SSD, placa-mãe, temos quase 500 produtos devidamente categorizados com preços atualizados para vocês Começando aqui com o Reser 9 3900 do AliExpress CPU tem feito muito sucesso Porque o preço dele está muito agressivo em relação ao que ele oferece de núcleos É um Reser 9 com TDP baixo Custando R$728,12 núcleos Para quem busca uma máquina high-end para trabalhar Para jogar também, lógico, é um CPU muito forte Mas o foco é mais um trabalho Porque ele tem 12 núcleos realmente Só que os CPUs mais recentes, o SYNC 600, SYNC 700X Eles tem um IPC, um single core mais forte Para jogos acaba fazendo mais diferença Inclusive são até mais baratos Então 3 900 eu particularmente indico para quem vai buscar uma máquina voltada para trabalho Precisa de muitos núcleos Renderização, máquina virtual, coisas do tipo Se você pretende apenas jogar Cara, o SYNC 600 está de ótimo tamanho para você Além de ser mais barato É de uma arquitetura mais recente E vai te entregar um desempenho mais interessante nos jogos Então nós temos aqui o Reser 9 E o SYNC 600 por R$580 É um preço também bem interessante Fora das grandes campanhas que a gente teve nos últimos meses Caso você queira um up E pegar um CPU de 8 núcleos SYNC 700X, R$845 É um preço também muito bom No CPU desses no Brasil Você acha por, sei lá, entre R$1.200 a R$1.500 Tranquilamente Basta você pesquisar nesse momento E você vai ver que o preço anda por aí E o King 5800X 3D Segue aqui na promoção por R$1.550 No Brasil Quando aparece Próximo da casa dos R$2.000 Por hora Lucas, como é que é a taxação? A taxação segue por amostragem Intensificou a fiscalização Mas segue por amostragem Quando taxa Normalmente taxa em cima do que está no valor declarado E CPU realmente é difícil taxar Eu fiz um vídeo recentemente mostrando vários produtos que eu comprei aqui no canal Cara, a minoria foi taxada Só ver o vídeo está aparecendo aqui no canto Daqui para frente pode ser que mude? Pode ser que mude com o imposto embutido no produto? Sim, por hora Ainda não mudou Ok? Seguindo aqui então Placas-mãe para ex-processadores Então tanto o Resen 9 quanto o Resen 5 e o Resen 7 B550.000 euros Elite R$605 Excelente placa-mãe Uma diferenciinha boa aí Em relação ao Brasil Você paga uns R$300 Lembrando que o AliExpress ainda tem o parcelamento em duas vezes sem juros algum Em dez vezes Os juros aqui saem em R$45 Que é um juro muito baixo Perto do que nós temos tipicamente nas lojas brasileiras Temos aqui uma outra opção que é da Asrock Caso você não goste da Gigabyte É uma placa também bem completinha Com dissipador no VRM Dissipador no M2 Também vai suportar o Resen 9 e o Resen 7 em jogos R$648 Com um cupomzinho de R$29 Que a loja está oferecendo para você Você vai ter aqui o preço De R$618 Caso você tenha conta nova Você pode usar o meu cupom de desconto Que é o Pperai45 Vai te dar R$45 de desconto Esses cupons você pode conferir lá na nossa Mega Planilha Tá certo? E muitos vendedores permitem o pagamento via boleto bancário Quando você paga via boleto bancário Tipicamente cai de 2% a 7% o preço do produto Então fique de olho nisso Porque se você for pagar à vista Não pague à vista no cartão Pague no boleto Demora um dia para aprovar E você vai estar pagando menos Eu sempre faço isso com os meus produtos aqui Tá certo? E aqui nós temos a terceira alternativa Da ASA É uma placa um pouco mais cara Mas também é uma boa placa B550ME Também vai suportar o Resin 5, Resin 7, Resin 9 jogos Sem dificuldades Só que isso aqui é um pouco mais caro Em relação aos que eu mostrei para vocês SSD barato Pessoal Olha só o preço desse CT100 Ele é um SSD que está saindo No preço inicial por R$284 Ele é um Gen 3 que pega R$3.572 Opa, vou subir aqui Ele pega essa A performance típica do Gen 3 Oferece o DRAM Cash Como eles estão informando aqui A versão de 2TB Ele está menos de R$500 Só que na tela de finalização Ele fica mais barato Ele está ficando R$270 Então assim É um SSD interessante Para quem pretende pegar aí O máximo da velocidade do Gen 3 No AliExpress Podendo parcelar E ter todos os diferenciais E você ganha R$28 de cashback Para a sua próxima compra Então na prática Você está pagando menos de R$250 No seu SSD E aí você tem uma outra alternativa Que é um pouco mais cara Só que também é assustadoramente mais rápida Que é o Fanxiang Inclusive eu comprei esse SSD Em breve vai ter review no canal Ele, cara, é Gen 4 Suporte para o Playstation 5 Tem dissipador R$7.400 de leitura R$6.800 de gravação R$371 Quando você vem para finalizar a compra Sai por R$356.000 E mais R$37 off Cara, está muito interessante Se você considerar esse cashback Aqui você está pagando R$320 O seu SSD Então o preço dele está realmente Bem agressivo E em breve nós teremos O nosso reviewzinho Aqui no canal Lucas, eu não quero SSDs chineses Quero uma marca mais consolidada Está aqui, pessoal Está na mão O Adata XPG S70 Blade É o S70 Blade 1TB Também é um Gen 4 Aqui vocês podem conferir Todas as especificações Dos dispositivos que eles oferecem Ele pega R$7.400 R$6.800 de gravação E está custando R$338 A vantagem do Fanxiang É que ele tem um dissipador mais completo E aqui o dissipador é só uma folhinha Uma lâmina pequena Ele vai aquecer bastante Só que boa parte das placas Hoje em dia já tem um dissipador Então aqui tem um SSD Que está num preço fantástico Por ser uma marca conhecida Na loja oficial da data Aqui no AliExpress Vindo para a placa de vídeo Pessoal, RX 590 GME Essa placa tem vendido bastante Aqui no AliExpress Quando eu comecei a divulgar Essa aqui tinha Acho que 10 vendas Já foram 700 vendas Cara, tem bastante avaliação já Pessoas que tiveram experiências legais Experiências medianas Eu comprei essa placa em breve Vou trazer o teste Qual que é o diferencial dela? Ela é muito mais rápida Que a 500 vendas do AliExpress Que aparece nessa faixa 2040 SP Essa placa vai estar disputando Performance contra a GTX 1660 Pois é Pois é E olha o preço Cara Esse aqui Esse aqui é o tipo de placa Para quem nunca comprou Está com medo Ah Lucas, eu nunca comprei no AliExpress Quero arriscar Até porque eu não compro nada Com esse preço do Brasil mesmo Eu vou comprar o que? GT 730? Então é uma alternativa Para você E em breve Teremos o review completo Além de ser uma placa Asus Enfim E se você prefere uma placa Um pouco mais recente Para o Lucas Que ela é mais antiga Eu prefiro uma 5600 XT Essa placa vai estar disputando Contra 2060 É uma placa forte Tá? E apesar de ter menos VRAM que a placa anterior Mas é a GPU mais forte 638 reais Também comprei essa placa Já está aqui Em breve Teremos o review Aqui da 51Risk Muito, muito bem avaliado Muito popular Aqui no AliExpress Temos aqui a 5700 XL Que basicamente É a 5700 Normal Essa placa Vai estar brigando ali Contra 3060 Em alguns cenários Tá? Próxima A 3060 Olha o preço Disso daqui Brigando contra 3060 731 reais Cara Normalmente Fica um pouco abaixo Às vezes pode ficar um pouco acima Dependendo do jogo Mas A performance dela Tá bem interessante Cara Em relação ao preço Tá? E aí você só tem uma placa Um pouco mais nova Para quem fala Pô Lucas Prefiro uma placa aí Que foi lançada mais recentemente 6600M A GPU dessa placa Normalmente Foi retirada De carro Tesla Então os caras não mineraram No Tesla E de notebook Que também não é tão fácil E tão barato De ser minerado Então É uma placa Que a gente entende Como a menos usada Dessas usadas Do AliExpress 6600M É um chip mobile Uma placa desktop Instala drive normalmente Performance muito próxima Uma 6600 Então ela vai ficar justamente ali Um pouco acima Da 3060 E um pouco abaixo Da 6600XT E o preço também Tá bem interessante Chamativo E do lado da NVIDIA Nós temos a 2060 Super Aqui da MingZu A 2060 Super Também fica nesse mesmo Patamar de performance Aí Próximo da 3060 Um pouco abaixo Da 6600M Pra quem gosta de NVIDIA As tecnologias que a NVIDIA Tem a oferecer 989 reais Placa usada alemã Pra vocês Tá Partindo aqui Para os processadores O i5-12400F Um dos CPUs Mais populares Da Intel Hoje em dia 6 núcleos De 12 threads Saindo aqui Por 764 Duas vezes sem juros 12 vezes juros mínimo Fogando no boleto bancário Vai ficar Mais barato Tá Em relação ao Brasil Tem uma diferença legal Que no Brasil Ele deve estar custando Os mil Mil e cem reais É quase o preço Se você comprar Uma placa mãezinha De entrada Já vou mostrar pra vocês O preço Essas placas mães Aqui Tá E o 13400F Também no preço Muito bom Cara Esse CPU tá saindo Aqui uns 1300 1400 no Brasil No preço normal Já tá interessante Mas você tem Um cupom de desconto A própria loja 148 reais Quando você vai Na tela de finalização Ele sai por 1021 reais Cara É uma diferencinha legal Vem aqui Pagando no boleto bancário Vai cair pra menos De mil reais Tá Então um CPU Muito forte Com 10 núcleos 16 threads Num preço Que aqui no Brasil Você compra 12400F Um negócio difícil De taxar Pode acontecer Pode Mas é muito pequeno Costuma passar Tá E aí Olha o preço Da placa mãe Pra ele Cara É uma placa mãe A5 Ela vai dar conta Maxam B760M Challenger Por 501 reais Tá Prefere uma placa mãe Um pouco mais robusta A Oros Elite AX Essa sim O painel traseiro É super completinho USB 3.2 Rede 2.5 gigabits Áudio com conexão ótica Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Tá Saindo por 899 reais Tá bom Aqui no Brasil Normalmente Essa placa Tá uns 1200, 1300 reais Versão AX Partindo aqui agora Pra falar sobre memória RAM Olha as jurorzinhas aqui Cara Lembrando Eles tem no mesmo anúncio DDR3 e DDR4 Então você tem que selecionar DDR4 Tá Pegue o cupom de desconto Da própria loja A versão DDR4 8 giga 3200MHz Tá saindo 87 reais E a versão de 16 Por 142 Tá Bem barato Isso daqui Cara Se você vem aqui Por exemplo Na versão de 8 giga E vem na tela De finalização Quando você coloca Mais um módulo Ela fica 2x8 Então 16 giga Por 165 E aí se eu venho aqui Pega os módulos De 16 giga Sai por 142 1 Dois módulos Já leva um descontinho Do próprio vendedor De 1550 Olha só pessoal Você tá levando 32 giga De memória 3200 CL18 Por 269 Eu comprei Essas memórias Só que de uma outra marca A Geyser É toda a mesma coisa Eu falei sobre essas memórias No vídeo que eu trouxe recentemente Aqui tá no PC do editor Do canal 269 Cara Um preço extremamente agressivo Em 32 giga De memória Temos aqui Uma intermediária Com RGB Um pouco mais bonita Que é Asgard Valkyrie V5 Então você tem aqui O desconto do vendedor Até 144 Mas o que vai ser aplicado Aqui no caso É o desconto De 62 Tá Então dois módulos 8 giga 3200 megahertz Com RGB Saindo por 242 Então pra quem quer Uma memória um pouco mais bonitinha Você tem essa alternativa Tem também as memórias De 16 giga Que são mais caras Só que se você também Tem um cupom de desconto Mais agressivo Que você pode tá pegando 144 Dois de 16 Sairia então Por 387 Pra quem prefere Um visual um pouco mais interessante E as King Pra jogos Memórias muito fortes Asgard Bragg Com Samsung Bedai 3600 CL14 Cara Desempenho top demais Pegou cupom de desconto Do próprio vendedor Quando você vir aqui Na tela de finalização Da compra Ela sai por 374 Tá 3600 CL14 Isso aqui custa um rim No Brasil Só você conferir Lux Prefiro uma memória Mais consolidada Uma marca mais conhecida XPG D60G Lindíssima Usei no meu PC Por 2 anos Aqui agora Tô usando DDR5 2x8 3200 Por 317 Versão de 3600 328 Compensa pegar A de 3600 Diferença mínima De preço aqui Então tá muito agressiva Lá na loja Oficial da data No AliExpress E temos aqui O controle 8 bit Do uma nova versão Que foi lançada Num precito Meu amigo Olha isso daqui Cara Já foram vendidos 500 É uma versão Ultimate C Wireless 2.4 GHz Cara O controle Wireless Tá Aqui você vai ter A versão 2.4 Um pouquinho mais cara A versão Confio 137 De qualquer forma Tem um cupom De desconto De 31 reais Do vendedor Por exemplo A versão Confio Na pré-venda Do controle Tá saindo por 104 Cara 104 reais O controle de qualidade Confesso que eu não gostei Muito da cor Né Mas Tem o roxo Também E a versão Wi-Fi Tá muito barata Cara Vai sair por 158 reais A versão Wi-Fi Tá Pré-venda Até que a pouco O preço sobe Fora da pré-venda Vindo aqui então Pessoal Para a Terabyte Shop Temos aqui Uma promoção No monte O seu PC Da Terabyte Você pode montar Qualquer PC Aqui na Terabyte Com diversos Hardwares E quando você Vem aqui E seleciona A placa de vídeo Olha o que Tá aparecendo aqui RX 6800XT 16GB Por 3654 Cara Essa placa de vídeo Ela briga Contra 4070 Ela é mais rápida Que a 3080 Muitas das vezes Em relação Até a 3080 Ti Tá E tá aparecendo Por 3654 Nova Basta você Escrever aqui 6800XT Sai esse preço Modelo da Gigabyte Game OC Sem caixa Uma placa OEM Tá Da mesma forma Olha a 3070 Ti 2974 Da Gigabyte Também Direto No monte O seu PC Tem oportunidades Como essa Pra quem Já iria montar Um PC novo Tá aqui Uma oportunidade Você pode Colocar essas Placas de vídeo Né E vem aqui Escolhe a sua Máquina Às vezes Eu falo Lucas Eu quero Comprar só Pela placa de vídeo Monta um PC Simplão Aqui Com Atlon Celeron Sei lá Uma fontezinha Bem básica E leva a placa de vídeo Tá Mas aí É com você Aqui nós temos Uma fonte De 600W De 600W Da Cooler Master Se não me engano Tem 3 anos De garantir Diretamente Com o fabricante Que é a MWE 600W 80 Plus Bronze Já não é aquelas fontezinhas White Por 349 reais Uma fontezinha interessante Caso você queira Embarcar na Cooler Master Olha só o preço Esse SSD Cara É preço De Aliexpress Daqui A Performance Não é das melhores Realmente Cara Ele é um M2 SATA M2 SATA Então você está vendo Que até Os chanfros São diferentes Eles vão encaixar Nos slots convencionais Mas ele Alcança Velocidade mais baixa 550 510 A vantagem dele É o preço 129 reais Cara Está muito agressivo Para um SSD Diretamente no Brasil Com 3 anos de garantia Placa de vídeo 3060 de 12 GB Modelo da Zotac 2199 Então Para quem prefere Comprar no Brasil Com garantia local Entrega rápida Sem chance de taxação O preço está Interessante Tá certo Temos aqui Na seção de monitores O Super Frame View 21.5 75 Hz VA 499 Monitor Para quem quer ter A primeira tela Lucas Acabei de montar um PC Que era o primeiro monitor Pode ser simples Barato Tá Ou uma segunda tela Já tem um monitor Que era uma tela intermediária Para ficar usando O meu MS Afterburner Aqui Está aqui uma opção Para vocês Aqui nós temos Um monitor De 32 polegadas Cara Esse monitor Ele é interessante Tela ADS IPS Que em tese Até melhor Que o próprio IPS Quad HD Então é 2500 por 1140 Cara Aonde você acha Um Quad HD Por 1200 É doideira É doideira E olha o tamanho Dessa tela 31.5 polegadas 31 enorme monitor Quad HD 1ms 1199 reais E aqui E aqui um monitor Mais focado No game 165 hertz Quad HD Também Quad HD Também 27 polegadas VA 165 1299 Três opções De monitores Para vocês E aqui uma placa Mãe De 550 No Brasil Caso você queira Pegar aqui Mostrar para você Algumas opções Ali no Aliexpress Por 599 Pega uma BioStar Que é mais Simplesinha Porém tem Garantia local Entrega rápida Sem chance de taxação Para quem prefere Estamos aqui No Mercado Livre Temos aqui O Kingston NV2 De 1TB Por 317 Com frete grátis Normalmente Ele aparece mais barato Lá na Amazon E de fato Está também Mais barato hoje Mas muitas vezes Você já tem uma conta No Mercado Livre E quer aproveitar Esse benefício Do Disney Plus Star Plus Enfim O Mercado Livre Tem uma série De vantagens Aqui também E às vezes Vale a pena Pegar por aqui De repente Pelo frete grátis Que eles incluem Da mesma forma Nós temos aqui Uma 3060 De 12GB Sei que o preço Dela está maior Que na casa Da Terabyte Mas na Terabyte Eu vou ter que pagar O frete E o parcelamento É com juros E aqui é 2.474 Em 10x Sem juros Então Já é uma vantagem Fora que é frete grátis Dependendo da região Que eu estou Então Às vezes Pode ser mais interessante Pagar o preço aqui Para quem vai parcelar No cartão Para quem vai pagar A vista Realmente tem Na Terabyte Mais barato Aqui nós temos Uma fonte Da Aigo Dark Flash Vendida aqui Pela Pichal Cara 500W 219 É preço Daquelas fontes Bombas Só que é uma fontezinha Decente Uma fontezinha Básica Mas Para uma máquina De entradinha Ela entrega o necessário Para você conseguir utilizar A fonte tem Uma boa quantidade De vendas aqui E tem a garantia Diretamente Ali pela Pichal Tá certo Falando em Pichal Nós temos aqui Os monitores Da Pichal Monster Horizon É um monitor Básico Por 619 Você ainda recebe Aqui 4% off Pagando com saldo No mercado pago É aquilo que eu falo Para vocês O mercado livre Tem algumas vantagens Olha só Frete grátis E parcelamento Sem juros Você vê que os monitores Da Pichal Na Amazon Normalmente Não tem frete grátis E no mercado livre Estão tendo frete grátis Então tem vantagens Em pegar aqui Pelo mercado livre Também É um monitorzinho Simples Painel VA 75Hz Porém Para uma primeira tela Ou uma segunda tela Tem o seu diferencial A tela é 23.8 Tela grande Né pessoal Temos aqui Uma outra opção Que é uma opção Mais forte Para jogos Que é um monitor 180Hz Que é o Mancer Valak Mais uma vez Frete grátis Para várias regiões Preço Parcelado em 10 vezes Não aumenta O preço Sem juros Você vê que pela própria Pichal Normalmente Às vezes o preço à vista Na Pichal Pode estar um pouco Mais baixo Na loja da Pichal Mas no mercado livre Você tem essa vantagem Você tem essa vantagem Do parcelamento Sem juros Em vários produtos Então eu acho interessante Então fica aí Uma alternativa Para você Suportezinho De monitor Zinia Zimbo Zinia Nimbo É um suporte Conforme você pode ver Simples R$139 Suporta de 17 a 27 polegadas Então caso você queira Ter um pouco mais espaço Na sua mesa Tira o seu monitor Da base E coloque ele Num suporte Como esse aqui Tem muitas opções Você pode encontrar Por exemplo Essa daqui R$240 Mais uma vez Uma parcela Sem juros É frete grátis Eu posso colocar Os meus dois monitores Diretamente Nesse suporte Que é fixado Na mesa Conforme vocês podem Estar conferindo Por aqui Ok Gabinetezinho Da Aigo Dark Flash R$194 Olha lá Frete grátis Não tem parcelamento Sem juros Nesse caso Mas é um gabinetezinho Com frente e mexe Tá Então tem um diferencialzinho Legal E você ganha os seus pontinhos Aqui no mercado livre Para acumular Diversos benefícios Tem também aqui O Pichal HX 550M Mid Tower Olha esse gabinetezinho Que interessante Cara Lateral de vidro Frente e mexe PSU Cover Cabinete branco Normalmente é mais caro A tampa abre Que nem uma janela Aqui do lado Então Preço interessante Parcela sem juros Frete grátis É Interessante Interessante Cara Bom Outra opção RGB Monster Aero Storm Vem com 4 fãs Frente e mexe Vido temperado Abre igual janela Cara Aquela combinação Que o gamer Adora Olha só a parte de cima dele Que interessante Aqui tem suporte para watercooler De 240mm Precinho legal Frete grátis Nesse caso Não parcela sem juros E esse cooler E esse coolerzinho da Pichal Aqui O Sage V2 Sage ou SAG V2 Não sei Galera R$131 Olha lá Parcela sem juros E frete grátis Pô cara Muito interessante Cara Coolerzinho básico Para você usar O Sage V5 Resin 5 Sem problemas Loja oficial da Pichal Todo o RMA Após venda É feito diretamente Com eles Você vai ver Que tem até Um outro anúncio Aqui Só que esse outro anúncio Ele não parcela Sem juros Então se você for pagar A vista Vale a pena pagar Aqui Se você for pagar A prazo Vale a pena pagar Aqui Porque você realmente Não vai ter nenhum tipo De parcelamento Sem juros Ali Tá certo E caso prefira Um watercooler Temos aqui O TGT Spartan Por R$285 Olha aí Pessoal Nove vezes Sem juros E frete grátis Cara Normalmente Nas lojas Das marcas A gente não encontra Esse daqui E aqui Você está encontrando Então opção Interessante Com RGB Rainbow Geralmente Não dá Para você trocar A cor Então o visualzinho Dele bem simples Mas entrega O desempenho Para você usar Assim até No AM4 Eles informam Até o i7 e i9 Vai ter que ver Um teste Para ver se aguenta Mesmo em i9 Tem a versão Aqui do iGo AC360 463 Cara Em 10 de 46 Você dificilmente Acha algo assim No Brasil Dificilmente Frete grátis Também Temos aqui No Mercado Livre O 5700X Normalmente O 5700X Está esse preço Nas lojas R$1300 Às vezes Aparece por R$1200 Em uma ou outra Loja Só que em 10 vezes Sem juros Não Cara Mais uma vez O parcelamento Fazendo diferença Aqui pra gente Se você for ver O parcelamento Nas outras lojas Normalmente Está indo Para R$1600 Ou mais E aqui Além do parcelamento 10 vezes sem juros Frete grátis Olha Tomara que mais lojas Tragam isso Pra gente Parcelamento 10 vezes sem juros E frete grátis Cara Isso ajuda Demais Então Temos aqui Para finalizar A parte Mercado Livre Um smartphone Muito bom O Xiaomi Pocophone É o M5S Dual 6GB de RAM 128GB de armazenamento Tem opção de 4GB Também Só que particularmente Eu recomendo de 6GB Porque a diferença de preço É mínima Por R$1.329 R$10.132 Sem juros E frete grátis Também Tá certo Estamos aqui na Amazon Agora Mostrando pra vocês A R$6.600 Que é o melhor modelo Que a PowerColor tem Nesse caso Eles não tem Aquela Red Devil O preço É maior Que as outras lojas Normalmente Aparece por R$1.800 Nas lojas Esse modelo Que é melhor Do que aquele Basiquinho Da PowerColor Só que aqui Está fazendo Em 10 vezes Sem juros E frete grátis Prime Tá Então Olha Se atende Os diferenciais Se quer pagar Menos à vista Você acha Na terabyte Por R$1.500 R$1.600 Aqui você está pagando Mais barato No parcelamento Tá E aqui Como eu falei Pra vocês Cara NV2 1Tera Olha Top demais Cara Olha isso daqui R$287 Cara R$5.57 Sem juros Orbit Info Já falei com eles Eles emitem Nota fiscal Garantia local De 3 anos Com a Kingston Excelente Preço Tá Hoje é o SSD Mais interessante Do Brasil NVMe Que eu indico Pra vocês Tá certo Temos aqui O monitor Da LG Ultra Wide Já tive esse monitor Usei por muitos anos Aqui no canal Baixou o preço Recentemente R$1.139 10x Sem juros Tá Frete grátis Prime Olha aí Que legal Monitorzinho Ultra Wide Com HDR10 E aqui E aqui E aqui você tem O AOC Zero 240Hz Gamer Máximo Cara 0.5 Missegundos IPS R$1.599 Nesse caso Teve só Frete grátis De benefício Não veio Parcelamento Sem juros Como a gente Imaginava Aqui o monitor O monitorzinho Da Pichal O Mancer Valak 240Hz 10x Sem juros R$1.199 Não encontrei Esse aqui No mercado livre Provavelmente Vai estar o mesmo Preço lá Também Você pode escolher Por onde você Pega E temos aqui Pra finalizar A Amazon Um monitor Game Prime Tech 165Hz Por R$8.99 10x Sem juros Porém Tem frete Pra mim Está aparecendo Aqui De R$77 Então você tem Que levar Essa em consideração Na hora De finalizar Fontizinha Core React Cara Esses dias Estava por R$600 Promoção Durou pouco Voltou ao preço Normal Mas ainda Assim Uma fonte Incrível Com 850 Watts 10 anos De garantia R$659 Invista Em fonte De qualidade Não negligencie Fonte de alimentação Isso faz diferença Monitorzinho Ultra Gear 27 polegadas 240Hz Monitor Muito Muito bom R$1.699 No Prime Ninja R$1.614 E a opção Dele No 24 Polegadas Mais barato Que aparece Na Amazon Por R$1.149 Assim Finalizo Aqui Para vocês Mais um giro De ofertas Espero Que vocês Tenham gostado Um grande abraço E confira Os próximos vídeos Que venham Ao longo Da semana Valeu Falou Tchau Tchau